Eu agir Eu agir Essa necessidade Essa vontade Que tem que a sua presença em minha vida Eu venho a fazer Eu tramo por ti Eu preciso Eu muito por ti Senhor Deus Hoje eu quero acreditar mais Hoje eu quero renovar as minhas esperanças Não dile de mim Senhor Essa força que me faz acreditar que você é mais Renove completamente a minha fé Passe Em minha vida Para que eu possa ter a certeza Que jamais eu vou estar sozinho Senhor Deus 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 Senhor Deus